Alô galera de Giparaná, aqui é o Antony. E aqui é o Gabriel. Dia 26 de maio, tá confirmado. Antony Gabriel com você. É isso aí, na Espo Viola. Esperamos que todo mundo vai lá cantar as modas junto com nós, hein, moça. Antony Gabriel de volta a Rondônia, hein. Vem que vem de Paraná. Moça venceu, hein. Vamos fazer um antigo aí, hein. Até lá. O agro dominou de noite a sul. Paredão estrada.